Música O campus Picuí, localizado no Ceridó Paraibano, recebeu a segunda etapa da reitoria itinerante. O projeto volta a Picuí depois de seis meses, agora com a missão de prestar contas do que foi feito na primeira etapa. A caravana é integrada pelo reitor Nicásio Lopes, pró-reitores e diretores sistêmicos. Antes de cumprir a pauta oficial da visita, o reitor Nicásio Lopes cumprimentou os alunos. Eu acho uma ótima oportunidade para nós pensarmos melhor como é que está o dia a dia e nos organizarmos melhor em relação ao que está acontecendo atualmente. Música Música Ele também percorreu os setores da instituição, levando uma palavra amiga a professores e servidores. O campus acaba de receber um reforço no quadro funcional de 13 técnicos administrativos e 11 professores. É importante que como professor recém-postado, a gente vai interagir com os outros professores, com os alunos, com o professor Nicásio também. E saber as demandas que já existem, as necessidades, para que a nossa turma de ser empossada, que está entrando agora, dê continuidade, cobre, acompanhe o mudamento das construções, dos serviços que estão sendo emprestados. Então é importante interagir e ter ciência do que está acontecendo para a gente poder dar continuidade aqui no campus de Picuí. A vinda da reitoria itinerante foi bem recebida pela comunidade acadêmica. Servidores e professores lotaram o auditório do campus Picuí. Representa a integração da reitoria e toda sua equipe gestora para com a comunidade acadêmica do campus Picuí. E também é o momento em que a comunidade externa e seus anseios por meio de demandas e prestamos conta das ações que foram manifestadas, que foram planejadas, quando do primeiro encontro, da primeira jornada da reitoria itinerante. A tarde foi reservada para encontro com os alunos. Eles também deram suas contribuições nesse momento de diálogo na construção de uma gestão participativa. Nós executamos o plano de ação, na primeira vez que aqui estivemos, captamos as demandas que foram originadas dos segmentos acadêmicos e aqui estamos para fazer uma prestação de contas, explicitarmos as medidas que foram tomadas, os procedimentos que foram adotados, as conquistas, tudo calcado exatamente no que foi demandado. Nós acreditamos que a gestão moderna precisa estabelecer um elo interlocutório muito seguro entre a gestão e a comunidade. Nós acreditamos que aquele paradigma segundo o qual a visão monolítica, monocrática, ela comandava a concepção das políticas públicas e até a execução ela está superada. Cumpriu o seu momento histórico e naturalmente teve uma exaustão, se exauriu. E agora se impõe um novo paradigma que é calcado exatamente nesse compartilhamento, no diálogo, no ouvir.